Música Que tal colocar em prática aquela promessa de melhorar os hábitos alimentares? Afinal, o que a gente come influencia diretamente em como a gente envelhece física e psicologicamente? Mas essa iniciativa tem que ter a cabativa, porque nem sempre a regra é seguida até o fim. De acordo com estudos sobre a ciência da motivação, apenas 30% das pessoas seguem as promessas de fim de ano. Então, como melhorar suas chances de manter a determinação com uma dieta saudável? Para começar, você pode escrever seus objetivos e ler todo dia. Compartilhe com um amigo e ele pode te ajudar a ter disposição. Estabeleça pequenas mudanças para chegar ao objetivo. Assim, você evita frustrações. Um ponto muito importante que já pode fazer diferença é lembrar de todas as refeições, principalmente o café da manhã. Pular esse momento pode comprometer o desempenho cerebral por causa de falta de glicose e aí levar à fadiga mental. É por isso que especialistas recomendam fazer 6 refeições por dia, com um intervalo de 3 horas para cada uma. Como dieta rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas pode reduzir. A vitamina C, por exemplo, é um antioxidante que participa da atividade química dos neurônios e pode ser encontrada na acerola e no kiwi. E a vitamina B6, uma das mais importantes para o sistema nervoso central, ajuda o cérebro a produzir os neurotransmissores vitais ao seu funcionamento. Suas fontes são fígado, carne vermelha, grãos integrais, batatas, vegetais verdes e milho. Siga essas dicas e tenha um cérebro mais saudável. Tchau, tchau. Tchau, tchau.